Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, seja muito bem-vindo para mais um dia. Muito obrigado a você que fica esperando o horário de postar os vídeos, ou você que de manhãzinha acompanha os vídeos. Tem pessoas que não dormem. Eu já ouvi falar de famílias, famílias que não dormem sem acompanhar e rezar conosco. Muito obrigado por deixar o Padre entrar na sua casa. Muito obrigado a você que deixa, que permite, muito mais do que deixar e permitir, você que já se decidiu, através desses nossos vídeos, através desta evangelização, a se encontrar diariamente com Deus. Querido irmão, querida irmã, nossa vida não é feita só de fazer. Hoje nós vamos falar sobre o silêncio. Oração a São José Guarda Fidelíssimo da Sagrada Família Vigiai sobre o corpo místico de Cristo, a Igreja Pai Amantíssimo Afastai para longe de nós O contágio de qualquer erro e corrupção Poderoso Defensor do Céu Bondosamente Bondosamente dai-nos a vossa assistência na luta contra as potências das trevas Como outrora livrastes de grave perigo o menino Deus Assim livrai das ciladas ardilosas do inimigo da Santa Igreja de Deus São José Guarda Amoroso do Divino Infante Defendei das mãos inimigas a Santa Eucaristia em todos os tabernáculos do mundo Acolhei a todos sob a vossa proteção E segundo o vosso exemplo E com vossa ajuda Que tenhamos uma vida santa E morte feliz Para podermos chegar À eterna Bem-aventurança do céu Amém Agora em silêncio Apresente a sua prece Por intercessão de São José Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém São José Rogai por nós São José E o silêncio Esse é o tema do nosso décimo segundo dia Padre começava a reflexão agradecendo a você que permite que nós entremos na sua casa todos os dias A você que reza conosco 30 dias, novena, acompanha as nossas orações Que alegria poder ser instrumento de Deus Da mesma forma que nós preparamos esses vídeos com tanto carinho Através das fotos Tantas pessoas que elogiam as artes, a foto, a música Uma música belíssima esses dias agora Música do meu amigo que está lá em São Paulo Médico, médico católico Médico católico O Arthur, Arthur Sampaio da Comunidade de Casa da Juventude Então você permite que os nossos vídeos, a nossa evangelização entra na sua casa E é assim que acontece Um dia eu fui evangelizado Eu sou evangelizado através dos livros que eu leio Das músicas que eu escuto Então eu sou evangelizado Padre, evangeliza você e você vai evangelizar outros É assim a onda do bem É assim que acontece a propagação da palavra de Deus Você recebe, mas não guarda só para você Você não é um católico esponja Você não é um católico ovelha gorda Que só recebe, só guarda e só engorda Não, você recebe para você partilhar E como que nós conseguimos cultivar Como que nós conseguimos permitir que a evangelização cresça no nosso coração Sem dúvida nenhuma, através do silêncio A nossa vida não é apenas fazer Nós não somos medidos por aquilo que nós fazemos Nós somos medidos por aquilo que nós somos Querido, prezado, irmão e irmã Uma pessoa que tem dificuldade para fazer silêncio Sem ela perceber Ela vai entrar em uma rotina Ela vai entrar em um mecanismo de ação Que parece mais uma máquina do que um ser humano Isso vai gerar um pensamento acelerado E um dia essa pessoa vai adoecer Ou no mínimo ela vai perder o gosto Saborear por aquilo que ela está fazendo Não sei quanto tempo, mas você deveria fazer esse exercício Isso daqui mentalmente, isso daqui fisicamente Espiritualmente vai lhe ajudar Pare pelo menos alguns minutos durante a sua semana E sente E fique tranquilo O terço é uma oração que foi discernida aproximadamente mil anos atrás E ela é muito atual Quando nós rezamos Ave Maria O terço tranquilamente nós estamos meditando os mistérios da nossa salvação Mas nós estamos também aprendendo a tranquilizar A acalmar Não deixe que os seus compromissos A sua rotina Faça você uma pessoa que vive apenas para fazer Uma pessoa que já se acostumou com a rotina e com aquilo que você faz É igual uma pessoa E aqui é um exemplo muito prático É igual uma pessoa que come, mas não saboreia mais os alimentos Nem mastiga, já coloca para dentro Veja, você está perdendo a sua vida Você vai envelhecer Daqui a pouco você vai olhar para trás e vai dizer O que eu fiz da minha vida? Deus te ensina no dia de hoje Silêncio Contemplação Faça bem o que você está fazendo agora O futuro pertence à providência de Deus O passado pertence à misericórdia de Deus Silêncio Concentração Viva bem o que você está Fazendo agora Que o Senhor te abençoe e te proteja Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Meu pai não é nenhum José Sufocando o que você está fazendo agora Quanta saudade de ser apenas um menino no colo de minha mãe Sem mais querer caber nos seus braços Tornei-me um órfão por minha decisão Mas trago aqui meu coração E o confio à doce mãe de Deus Que me amou e me acolheu E ensinou-me a amar os meus E ensinou-me a cuidar do sagrado que há aqui Que tantas vezes esqueci Jesus, José e Maria No amor de cada dia Quero dar um novo sim Meus senhores eis-me aqui Música 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 Mas trago aqui meu coração E o confio à doce mãe de Deus Que me amou e me acolheu E ensinou-me a amar os meus Meu Deus Me deste uma família Ensina-me a cuidar Do sagrado que há aqui Que tantas vezes esqueci Jesus, 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 José e Maria No amor de cada dia Quero dar um novo sim Meu Senhor, meu Senhor Meu Senhor, meu Senhor Me deste uma família Me deste uma família Ensina-me a cuidar Do sagrado que há aqui Que tantas vezes esqueci Jesus, 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 Jesus Jesus, José e Maria No amor de cada dia Quero dar um novo sim Meu Senhor, eis-me aqui Ainda a cuidar de você O Senhor, eis-me aqui Amém O Senhor, eis-me aqui O Senhor, eis-me aqui Legenda Adriana Zanotto